O livro trata de um trabalho de pesquisa que eu fiz para o meu doutorado em Direito Ambiental Internacional na Católica de Santos. A pesquisa mostrou que o Brasil vinha durante muito tempo, quase dois séculos, alinhado com os parâmetros internacionais em relação aos serviços de praticagem, mas num determinado momento, mais precisamente no governo passado, houve uma interferência política muito grande no serviço de praticagem, através de um decreto presidencial, onde o Brasil mudou a sua forma de olhar o serviço de praticagem e passou a navegar em rota de colisão com os paradigmas exarados pela Organização Marítima Internacional. Com isso, houve um aumento muito grande dos práticos, através de três concursos praticamente consecutivos. O número de práticos no Brasil, que eram de 400, passou a um pouco mais de 600 práticos. E com isso, os nossos práticos passaram a perder experiência recente, que é um dos pilares, um dos princípios básicos da resolução A960 da IMO. Com isso, a pesquisa demonstrou que o resultado, a consequência dessa violação, foi que os índices de sinistralidade nos portos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná aumentaram. E isso é um indicativo de que podemos ter um acidente de grandes proporções, caso o Brasil não volte ao rumo de se harmonizar com o paradigma internacional da IMO. Obrigado.